Olá pessoal, salve, está tudo bem com todos vocês? Aqui quem vos fala é Filipe da XJ6, Portugal, agora aqui está mais um boozinho, rapaziada. Olha, estou com o Mavic Pro e sabem porquê? Porque eu tentei fazer aqui um boozinho com o Mavic Air e ele a 100 metros a perder-me sinal, está bom rapaziada? Ok, muita interferência, está? E de maneiras que estou com o Mavic Pro, Mavic Pro é outra coisa, meu brother, o outro aqui, vim aqui neste sítio para dar-me logo o sinal, fiquei logo automaticamente sem ver nada. Está bom rapaziada, estou com o Litch, ok? Óculos BR, como sempre. Bom pessoal, não tenho mais sítios também para filmar, né? Ok, vamos dar aqui uma voltinha, então, ora a bateria está a 91%. Pronto, eu tive o ligado. Bom rapaziada, espero que vocês estejam aí todos bem, está bom, obrigado mesmo, pá, vocês são foda aí aos novos inscritos, mano. Muito obrigado, está bom, ele já ia perder sinal, só que eu tomei conta dele. Bom, aqui este sítio é muito difícil porque tem, tem muitas, muitas interferências, por isso é que o Mavic Air não chapiscou. Está bom pessoal, e este daqui a nada também perde sinal. Não. Ora bom, parece-me que voltou o sinal. Está bom rapaziada, eu também estou aqui num sítio, porque assim, está muito calor e eu estou aqui à sombra, estou aqui num sítio meio que complicado, está bom? E tem aqui estas linhas de comboio, pá, 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 olha como ele perde sinal, ó. Não, perdeu o sinalzinho, brother, ó. Fiquemos sem sinal, pessoal. Fiquemos sem sinal, meu brother. Ok. É, não podemos ir muito para lá porque ele está a ficar sem sinal, pessoal. Olhem só para este, para esta vista. Hã? Olhem-me só para esta vista, rapaziada. Ha, 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 ha. Ah, sensação boa. Bom, rapaziada, aí um muito obrigado uma vez mais. Aos novos inscritos. Obrigado aos inscritos que se tenham mantido. Ó, ele já está sem sinal outra vez. Está a dançar com o gimbal, olha. Bom, pessoal, já veio o sinal outra vez. Aqui este sítio é muito difícil, hein, tio? Está bom, rapaziada? Este sítio aqui é muito difícil. Ele tem muita, muita interferência. Mesmo como a Bic Pro, está mesmo roça das roças, meu brother. Bom, rapaziada, estava-vos eu a dizer, epá, eu muito obrigado mesmo de coração a todos vocês. É você que vê o meu vídeo. Está bom? Pessoal, só gostei e agradecer e muito. Ok? Ó, eu estou aqui embaixo. Onde é que eu estou? Estou ali para a parte de trás. Já passei. Está bom, rapaziada? Bom, é isso, ó. Aqui estamos nós. A voar com o Mavic Pro. O Mavic Platinum está na garantia. Está bom? Vamos até ali, ó. Vamos ver se não perdemos sinal. Aí está agora a passar por cima de mim, parece. Está bom, meus brothers. Já atravessemos... Ih, olha para isto que vai ali de barquinhos, meu. Já atravessemos este lago até à ponta do lado de lá. Se vocês repararem, há aí vídeos que já atravessei para lá. Está bom? Ok. E daqui a pouco vamos filmar lá outra vez ao pé do lago. Está bom, rapaziada? Vamos lá baixar. Olhem só para este panorama. Só barquinhos, pessoal. Está bom? Olhem só. Vou dar aqui um 360. Metade de um 360, vá. Nossa. Isto é Suíça, meu brother. Está bom? Abraço aí, Brasil. Abraço aí a todos vocês que veem os meus vídeos, pessoal. Ok? Um chico coração muito amigo. Só vos tenho a agradecer. Abraço aí ao amigo Filipe, o Porta Forever. Aí os seus inscritos já estão a subir. Está bom, amigo Filipe? Já estou muito mais feliz. Estou feliz. Ok? Você já deve estar muito mais motivado, penso eu. Não, amigo Filipe? Diga-me lá. Só tenho a agradecer também aos que têm inscrito aí no seu canal. Está bom? Obrigado a todos vocês. Muitos dos meus inscritos que vão em... Já está a falhar o sinal outra vez. Cacete, man. Anda, volta o sinal. Volta. Isso. Desculpem aí essa gingada do gimbal porque foi ele que fez. Ó. Ele perde o sinal e começa aí a bailar com o gimbal. Está bom? Só vos tenho a agradecer. Obrigado. A todos vocês. Já estamos por cima da água, não? Não. Ainda andamos aqui por cima do mato. Vamos... Vamos é voltar, hein? Porque a bateria está a 53%. Olhem só que bonito. Olhem só para este horizonte, pessoal. Hã? Olhem para isto. Olhem só. Rapaziada. Topem só. Olhem que bonito. Ok. Vamos fazer mais uma filmagenzinha ali no... Ali pelo lago. Está bom? Olhem só que bonito. Ali embaixo à direita não dá porque eles não gostam... Não querem que vá para lá filmar. Então vou-me esconder aí e refugiar-me aí no outro lado. E... E filmar de outro lado. Né? Bom... Fica aqui mais um videozinho, rapaziada. Bom... Forte abraço de coração para todos vocês. Vamos lá voltar. Eu estou aqui ao pé deste lago. Que está aqui. Ó. Está bom? Bateria 47%. Xingling, bang, boing. E é isso, meus amigos. Um chico coração muito amigo para todos vocês. Eu já vos disse. Eu só vos tenho a agradecer por vocês terem... E os que estão a dar uma força no canal do Porto Forever. Atenção, se vocês chegam de novo e querem darem uma força no canal do Porto 4 Ever, que é tudo junto. Filipe, é separado. Vocês vão ver o símbolo lá do Futebol Clube de Porto e nhanhanhé. Vão ver lá outros. Vocês não subscrevam esse. Subscrevam o que tem o desenho de um drone. Está bom, rapaziada? Ok? Ele tem lá o desenho do Mavic Pro. Na foto do canal dele. Está, meus brothers. Ainda vamos dar uma voltinha ali. Ali o Meca Freund. Antes de vir eu já estive lá... A encher o bucho, né? Pois não, claro. Então... Estive lá a encher a barriguinha. Vamos tentar dar lá uma zoada. A bateria está a 43%. Vamos lá dar um saltinho. Tal. Vamos lá dar uma espreitada. É naquele prédio que vocês estão a ver aqui. Todo... Tipo, tem aquelas... Aquele tracejado, aqueles... Estes três prédios que estão aqui à frente, está bom? Ok, rapaziada. Eu estou aqui perto de uma linha de comboio. Ainda para mais. Está? Aqui passa a autostrada. Aqui por baixo. Está bom, rapaziada? Vamos tentar baixar. E vamos ver se não perdemos sinal. Vamos lá dar aqui uma... Uma voltinha ali. Está bom, rapaziada? Até agora está indo muito bem. Ok, ó. O Mecafra ainda é aqui por baixo. Está aqui por baixo. Está, rapaziada? Vamos lá... Vamos lá descer. Ok. Vamos tentar dar ali uma saltadinha ali no bagulho. Queres ver que já lá está um man? Vamos clarear aqui mais um bocadinho. Já ali está um man a filmar. O que é? Eu vou vos dizer um olá, brother. Né? 36% de bateria. O breve vai ativar o Go Home para vir para casa. Não perca-se não, meu bichinho. Olá. Tudo bom, pessoal? Vamos embora. A gente vai-se embora, tá? Bom, vamos voltar, rapaziada. E é isso. Fiquem aqui com mais este videozinho. Para um chique coração muito amigo para todos vocês. Agora vou gravar lá outra vez à beira do lado... Daquele lago que vocês viram. Vamos tentar ver aí uns barquinhos. Papá, papá, papá. Vamos meter modo Sport para chegar mais rápido. Só para atravessar aqui o bagulho. Ó. Está bom? Pessoal. Obrigado. Inscrevam-se no meu canal também. Vamos lá meter agora modo GPS porque aqui há muita passarada, hein, tio? Vamos vir por aqui. Vamos passar aqui por meio destas arrozinhas. Vamos passar só por aqui, assim, xingling. Oxê. Cuidado aí com os galhinhos, hein? É, pessoal. Ainda não sou muito experiente a passar assim... A dominar aí o bagulho. Está bom? Ó. Aqui andámonos. 29% de bateria. Oxalá que não apareça para aí nenhum alhado de rapina. Eu adoro. Hoje, por acaso, até parece-me a mim que está sossegado. É que o meu drone está por cima da água. Está bom? Pato já aqui com força. Está, pessoal. O problema são aquelas... Aquelas aves... Brancas. Ó, podia aterrar o meu dronezinho aqui. É? Parece uma cratera. Bom, pessoal. Vamos lá voltar porque eu estou aqui. Ok? Vou aterrar aqui o bichinho. O que é que se passa aqui? O que é? Tem aqui companhia? Não. Olá. Tudo bom? Não está aqui ninguém ao pé de mim. Ou está? Bom, pessoal. Vou aterrar aqui o dronezinho. Está? Eu estou aqui metido. Aqui por baixo. Está bom? Vou aterrar aqui o bichinho. O que é um caso difícil de o aterrar, né? O que é que vocês dizem? Vou aterrar o mesmo aqui. E vou desligar o bichinho. Vamos lá mais para frente. Ok. Pronto. Já está chegado ao chão. E aí vai ele. Está a pôr as patinhas no chão. Opa! Boa aterragem, hein? Bom, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Está bom? Estou aqui a dizer-vos tchau no canto direito. E é isso, tá? Inscrevam-se aí no meu canal. Está bom, rapaziada? Consegui fazer ali um aterraizinho em condições. Está? Não aterrei mais aqui para este lado. Tenho os bancos e é um quadro complicado. Está bom? Bom, meus brothers. Um chique coração muito amigo. Inscrevam-se no meu canal. Felipe XJ6 Portugal. Obrigado novos inscritos. Também, de igual forma, os inscritos têm ajudado aí o amigo Porto Forever. Abraço em geral para todos, todos, todos. Vocês... Eu tenho consideração por vocês todos em igual. Ok? E... Opa, vocês para mim são... Como é que eu quero dizer? O vosso coração para mim é todo do mesmo tamanho. Está bom? Não há corações maiores e não há corações mais pequenos. Está bom, rapaziada? Eu sei que falo muita vez aí no amigo Filipe, o Porto Forever. Mas é assim. Não é que ele seja um coração maior aqui para mim, à vista de todos vocês. Aqui eu considero-vos... Eu sou uma pessoa justa, está bom? Eu considero-vos todos por igual. A única coisa que eu quero fazer é motivar aí o amigo Filipe, porque, opá, ele estava aí com poucos inscritos. E... O que é que acontece? Ele faz isto como eu. Não recebe do YouTube. Não... É um hobby. Faz isto com gosto pessoal. E o que é que acontece? Acontece que... Pronto, ele estava desanimado. E eu estou a tentar ajudá-lo a levantar o canal. Só isso. Está bom, rapaziada? Ok? Bom, um xícoração muito amigo a todos. Tchau, tchau. Fiquem todos bem. Abraço. Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti